Fala galera, beleza? LB Garaginária, mais um episódio do Projeto Voyage, carro que eu paguei R$ 800 E no vídeo de hoje vai ser o desfecho da novela do motor de arranque Ele tá aqui do meu lado até, ó E hoje vai ser então a finalização desse mistério Pra saber se ele de fato é o culpado do meu motor AP 1.8 não estar ligando Se você chegou nesse vídeo por acaso e não sabe o que tá acontecendo Clica no link que tá na descrição aqui desse vídeo Que acho que tem dois vídeos que eu gravei mostrando como que a gente chegou aí na descoberta Que o problema poderia ser o motor de arranque, tá? Só pra resumir pra vocês, o que que eu fiz? O carro não tava pegando direito, eu suspeitava que era o motor de arranque Então foi a primeira coisa que eu comecei a investigar Porque o carburador eu já fiz ele em novembro do ano passado Então eu tirei o motor de arranque, troquei o porta-escova O porta-escova aqui, ó, tá novinho, que é normalmente o que o pessoal faz Normalmente é o que dá mais problema, não resolveu Entrei em contato com meus amigos da Robson Mecânica Eles me deram uma consultoria online E me falaram, cara, tenta trocar as buchas do motor de arranque Que são essas duas buchinhas aqui, ó Talvez essas simples pecinhas aqui sejam a causa raiz do problema Então hoje eu vou fazer a instalação das novas buchas E vamos testar e torcer pra que o motor volte a funcionar Beleza? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei E se você não tá inscrito, já clica no botão, se inscreve e ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos E lembrando, dia 13 de abril vai ser o sorteio do DVD O DVD da Chat Multimídia 7 polegadas com Bluetooth, GPS e tudo que é os negócios lá E mais um par de 6x9 da Bravox A nossa ação entre amigos, cada número custa 10 reais Então você tem até o dia 2 de abril Pra poder adquirir aí um número Ajudar o Projeto Voyage aqui E você ainda vai receber no seu e-mail Três bônus bem bacana Que é um diagrama elétrico original da Volkswagen Um outro diagrama descritivo que tem o passo a passo ali De como você montar a elétrica do seu quadrado E mais uma apostila de solda MIG Beleza? Então participe, ajude o Projeto Voyage E é isso aí, bora pro vídeo Música Música Antes de começar então com a troca aqui Das buchinhas, dessas duas simples buchas Que custaram apenas 15 reais E podem ser a causa aí de um problema de meses Que eu tô no meu carro Mostrar pra quem não viu ainda Como é que ficou A pintura do assoalho aqui do Voyage Olha só Que coisa linda que ficou rapaz Olha aí Ficou bacana né Vocês me desculpem a falta de luminosidade É porque infelizmente estamos sem luz Inclusive eu só estou gravando esse vídeo Porque eu estou sem luz Porque caso contrário Eu deveria estar trabalhando agora Mas como eu dependo do computador pra trabalhar Então tô aproveitando pra adiantar esse serviço aqui Então a bucha Ela fica Eu vou ter que buscar uma luz agora Que eu não tenho Uma lâmpada Ela fica ali ó Aqui Não dá pra vocês verem Mas aqui tem a caixa seca Do carro E ali dentro tem uma bucha Que é Essa buchinha aqui ó Tá Essa buchinha aqui O que acontece Quando você aciona O motor de partida Clica nesse vídeo aqui Pra você ver como é que funciona O motor de partida Que eu fiz um teste nele Fora do carro Aqui o O induzido Esse eixinho aqui Acho que é eixo piloto Que eles chamam Ele entra aqui dentro Dessa bucha E essa Essa Não é polia aqui Essa engrenagem Ela vem aqui Encaixa No volante do motor E faz o motor girar Pra ele pegar E aí além dessa bucha Tem essa outra Que vai aqui na ponta Que ela encaixa aqui ó Nessa outra ponta aqui Do induzido Beleza Então aqui eu já tirei A bucha velha Que tava aqui Tá Pra tirar ela Você usa o seguinte Tá Eu não gravei isso Mas vou mostrar pra vocês Aqui como faz Você pega um cachimbinho 11 Você coloca o cachimbinho aqui E você vem martelando Até ela cair do outro lado Porém pra tirar a bucha dali De dentro da caixa seca do carro Que essa buchinha aqui É mais complicado Eu No dia que eu tirei ela Eu mostrei no meu Instagram Nos meus stories Pra quem não me segue Segue lá ó Arroba lbgarageunderline Então vou mostrar aí Os stories que eu gravei Pra vocês verem Como que eu fiz Pra poder tirar Essa bucha ali De dentro da caixa seca Aí ó Tiramos na força bruta Galera Se liga o que eu fiz Arrumei um parafuso Que era mais ou menos No tamanho da bucha Coloquei Ele lá dentro Coloquei Só fiz a O começo da rosca dele Vim com a chave de impacto Aqui E dele E dele Até o parafuso Chegar lá no fundo E trazer a bucha pra fora Tá aí ó Resolvido E a bucha no fim Tava bem ruim Ó Pra quem viu o vídeo lá Do arranque Eu acho que Tá aqui o problema Então amanhã Eu vou atrás da bucha nova Vamos trocar ali E torcer pra dar certo Bom Então vocês acabaram de ver Como é que eu fiz Pra tirar a bucha ali Direto da caixa seca Já coloquei uma luz E agora eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Melhor então Como é que ficou ali ó Chegar mais pertinho Ó ali Tá Sem a bucha Então o que vai ser feito agora Eu vou limpar Aquela área ali Posicionar a bucha Vim com um pedacinho de madeira E um martelo E martelar ela ali Pra dentro Mas antes de fazer isso Já vou aproveitar E já vou trocar a bucha Que vem nessa pontinha aqui Essa aqui é super simples É só eu colocar ela aqui Botar uma madeirinha Vim com um martelo E bater Até ela entrar Prontinho ó Bucha instalada Não tem mistério nenhum Entrou bem direitinho Só lembrando depois Caso você for fazer esse processo Tem que engraxar Aqui dentro Essa pontinha Então agora vamos fazer O processo lá na caixa seca Que talvez seja um pouquinho Mais complicado Pelo acesso Mas teoricamente Não é pra ser difícil E aí Vamos lá. Buste instalada, tá no lugar ali, agora então só nos resta vir aqui montar o arranque de volta, porque eu desmontei ele né, pra fazer alguns testes, então vou montar de volta aqui o, essa parte com o porta de escova que ela é bem chatinha de montar, porque você tem que desmontar ali as escovas e montar de volta no lugar, porque as escovas elas tem que encaixar aqui ó, nessa parte. Mas fora isso não tem muito mistério, qualquer um pode fazer na sua casa, então vamos montar de volta e colocar no lugar e testar se deu certo ou não. Música Tá aí ó, arranque montado, agora o que a gente tem que fazer, antes de montar no carro eu vou testar ele, tá, da mesma forma que eu fiz no vídeo que eu já botei no card aqui em cima tá, vou testar ele fora do carro pra ver se eu montei tudo certo, se não tem nada errado, pra não ter risco de eu perder tempo montando lá e depois eu descobrir que eu montei alguma coisa errada e tem que tirar pra arrumar. Então vamos fazer uma ligação direta nele ali e vamos testar pra ver se o bichão aqui tá funcionando. Bom, lembrando então pra testar, liga positivo na bateria, negativo na bateria, cuidado pra eles não se encostar que dá merda. O negativo a gente vem e aterra aqui em algum ponto, o positivo liga neste carinha aqui, tá, deixa eu ver se tá enquadrando direitinho. Agora a gente pega e encosta esse carinha aqui. Olha, aparentemente tá funcionando, porém eu já notei que a minha bateria tá fraca. Aí a gente vai ter um problema, porque sem luz eu não consigo carregar ela. Ó, tá rodando de boa e eu já percebi que ele parece que tá oscilando menos o eixo aqui ó. Se vocês verem no vídeo, vai lá no vídeo que eu fiz o teste, vocês viram que eu tava mexendo bastante aqui. Bom, da minha parte tá tudo ok. Vou conectar aqui. Agora então, vamos montar no carro. Vou tentar virar com a bateria que tá ali. Talvez não dê certo, porque ela parece que tá meio fraca, mas vamos tentar. Arranque no lugar, as mãos tudo cagadas e cortadas por causa de um maldito parafuso, cara. Pra botar esse arranque ó, vou mostrar pra vocês, vou mostrar aqui por trás mesmo. São três parafusos, mas aquele parafuso ó, vamos ver se eu consigo pegar. Aquele filho da puta daquele parafuso ali ó. Cara, é o mais, o de baixo ó, bem de baixo. Que não dá pra ver eu acho. Esse aqui ó, esse parafuso aqui ó, o cara se lasca pra colocar ele. Eu tive que levantar o carro, vim por aqui ó, esticar minha mão, só com a pontinha dos dedos e punheteando ele até conseguir apertar ele. Ah, olha, finalmente. Agora sim, então o arranque tá no lugar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Lembrando que eu tinha tirado as velas do motor, né, pra fazer um testezinho. Pra ver se ele tava virando livre. Então essa primeira ligada do motor de arranque eu vou fazer sem as velas. Pra ver se o motor tá virando de boa sem parar. Que vocês viram no vídeo que eu gravei, né, uns 3, 4 vídeos atrás. Que ele virava e a polia, ela ia, nha, nha, ela ia bem devagarzinho, né. Ela virava um pouco e daqui a pouco parava. Então é o que deu a entender, segundo lá o tio Robson, da Robson Mecânica. Que ele tava pulando o dente ali. Mas com a troca das buchas pode ser que resolva. Então vamos ligar a bateria agora, vamos ver o que que vai dar. Tudo pronto, tudo ligadinho. Vamos testar então. Botei o painel de volta no lugar que eu tinha tirado pra fazer a pintura ali. A guinção ligou, aterrei o meu arranque direto aqui no negativo da bateria. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Cara, não tô acreditando, velho. Olha só, mano. Cara! Galera, que doideira, meu. Funcionou perfeitamente, cara. Não, não. Bom, antes de mais nada, antes de ligar o carro, que agora eu acho que ele... Aliás, eu acho, não, eu tenho certeza que esse carro vai ligar. É um motor a pin, né? Mas eu preciso agradecer imensamente ao pessoal lá da Robson Mecânica. O Robson, o Michael, que me deram toda a orientação aqui pra fazer esse serviço. O Michael, na verdade, me falou, ó, vai lá e troca a bucha. Troca a bucha, que é a bucha. Cara, troquei. Deu super certo. Cara, nem acredito, velho. Vou fazer esse motor funcionar agora, eu tenho certeza disso. Aliás, putz, primeiro preciso ver se eu tenho gasolina. Nem sei se eu tenho. Mas, cara, fica aí. Segura aí. Vou lá ver se eu tenho gasolina. Se não, eu vou lá no posto, nem que eu vá de a pé buscar. Porque hoje a gente vai ouvir o ronquinho do motor a pé aqui. Depois de, acho que, quatro meses... Não, cinco meses sem ligar. Consegui um restinho de gasolina ali no galão. Roubei do meu sogro. Então, eu vou... Eu não coloquei gasolina no carburador. Eu não quero encharcar ele. Então, eu vou usar o bom e velho caro 80. E vamos ver o que que vai dar, cara. Eu acho que ele vai pegar de boa. Talvez demore pra pegar um pouco. Mas eu acho que ele vai pegar. Ué, voltou-se a pesquear de novo? Panei aqui. Pois é. O carro não ligou, né? Vamos aos pontos. Eu vou mostrar isso aqui. Primeiro ponto. Aqui, acho que vocês viram no take ali. Eu tive um problema com o meu botãozinho start engine aqui. Que é o botãozinho do arranque, né? Que eu instalei. Ó, deixa eu até desligar a luz dele aqui. Pra você enxergar melhor. O negativo aqui serve só pra ligar a luzinha, ó. Ó, ele é um botão engine start, tá? Inclusive, eu tenho alguns sobrando ainda. Se alguém tiver interesse, eu tenho a venda, tá? Só me chamar. Então, eu tinha feito aqui uma instalação meio provisória definitiva, sabe? Então, tava os fios se encostando e tava dando curto. Aí, eu peguei, arrumei, coloquei um terminalzinho bacaninha. Isolei com uma fita isolante aqui. Tá bacana, agora tá legal. Só que... O que que acontece? Como eu falei pra vocês, essa bateria tá... Bastante tempo parada. Acho que faz um mês, um mês e pouco, que eu fiz um teste no Voyage. No motor de arranque. E... Depois disso, eu não carreguei mais ela. Então, o que que acontece? A bateria está bem fraca, ó. Ela tá com 12, 12 amperes, tá? Isso aqui não é o suficiente pra fazer virar o carro. Ainda mais que o carro é ponto de álcool, né? Na verdade, eu até mudei o ponto dele, mas tá um ponto próximo do de álcool. E... Então, a bateria, ela não vai virar esse motor. Não vai. E eu vou ter que, então, infelizmente, esperar a luz voltar. Vou ficar devendo essa pra vocês. Mas assim que a luz voltar, a gente dá uma carguinha rápida. E aí, vamos tentar fazer... Ligar o bichão. Chegando o dia. De volta agora com o luz. Bateria carregando. Só que... Tentei ligar o carro, tá? Já vou confessar pra vocês que eu não me aguentei. Tentei ligar e não ligou. Porque achei... Achamos um culpado. Se liga. Olha ali quem é que tá vazando. Tá vendo ali, ó? Deixa eu iluminar bem. Bombinha de gasolina. Tá vazando. Ela tá vazando, aparentemente, ali na conexão. Mas parece que tá vazando também na lima parte de baixo. Então, ela pode ser a culpada aí do carro não tá funcionando corretamente. Não está ligando. Porém, olhando aqui dentro do carburador. Eu vi que tá chegando gasolina ali. Ele tá injetando gasolina. Mas, igual ele não tá pegando, né? Pode ser uma... Um acúmulo de fatores. Mas essa bomba aqui não tá legal, com certeza. Então, eu já vou arrancar ela fora. Só vou dar mais uma tentativa de fazer o carro funcionar. Esperar a bateria dar mais uma carguinha ali. E vou tentar fazer ele funcionar. Colocar uma gasolina direto no carburador. Ver se ele vai pegar. Se pegar, aí eu arranco fora a bomba de gasolina ali. Que eu sei que é ela que tá me sabotando. Então, eu vou fazer o carro funcionar. Pois é, meu gente. Voyage não ligou mais uma vez. Mas, tudo bem. Confesso que ontem... Hoje já é outro dia, tá? Ontem eu fiquei animado com o arranque. Vocês viram que ele rodou de boa. Sem as velas. Mas, infelizmente, não rolou. Vou deixar a bateria carregar de novo. Tá? Porque ela não tinha carregado 100%. Então, vou deixar ela carregar dessa vez 100% pra fazer um novo teste. Mas, de qualquer forma, eu já vou tirar fora a bomba ali. Porque ela tá vazando, né? A princípio, eu acho que é ela. Vou tirar a primeira mangueira aqui. Trocar essa mangueira. Ver se não é só a mangueira. Mas, eu acho que a bomba tá vazando aqui embaixo. Só vou conseguir ver quando eu tirar ela. E... Se for ela mesmo, eu vou trocar. E aí, depois, a gente vai fazer uma nova tentativa. Então, fiquem ligados aí. Se você não tá inscrito, clica no botão e já se inscreve. Antes de cerrar o vídeo, só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tirei a bomba ali. E, visualmente, ela não tem marca de vazamento. Então, eu acho que o problema era só a mangueira mesmo. Que tava bem ressecada. Só que eu procurei aqui na piscina. Eu não tenho outro. Então, vou ter que sair pra comprar. Talvez amanhã. Não sei se vai dar, mas... Enfim, em breve. E aqui, galera. Já tinham me falado que ela poderia ter furado o diafragma. E tá vazando gasolina por aqui. E misturando gasolina por aqui. Com o óleo. Visualmente, não vejo marca de combustível aqui dentro. Nenhuma. Nem tem, até, nem tem, tipo, muito cheiro de gasolina. Mas, quando eu tirei ela, dali, não escorreu. Então, eu acho que ela não está furada. Tá? O óleo é aquele que eu mostrei, sei lá, o ano passado pra vocês. A gasolina que misturou com o óleo. Foi do carburador. Eu acho que não foi da bomba, como alguns falaram. Então, eu vou botar essa bomba de volta. Comprar mangueira nova. Limpar ela bem. Montar com mangueira nova. Ver o que que vai dar. Vou deixar a bateria carregar. Né? Olha ali. Tá recém com 13. Esse meu carregador carrega até 13,6. Se não me engano. Então, eu vou deixar ela carregando hoje. E aí, depois que estiver com as mangueiras novas, vamos fazer um novo teste. Infelizmente, o Voyage decepcionou, hein? Eu achei que com a troca das buchas, o arranque me pareceu melhor. Eu achei que o carro ia ligar, mas infelizmente não deu. Eu decepcionei vocês, porque eu acho que vocês ficaram na expectativa de o carro funcionar tanto quanto eu. Mas, paciência faz parte. Se não fosse para se incomodar, a gente nem mexia com esses carros, né? Então, tem que encerrar o vídeo por aqui mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas, no próximo vídeo, eu vou atrás da mangueira. Vou botar a bomba de outro lugar. E vamos fazer mais uma tentativa. Se não der, vou ter que novamente pedir a ajuda dos universitários. Alô, Robson. Fica esperto aí. Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, clica no gostei se você não está inscrito. Clica no botão, se inscreve para não perder o próximo vídeo. Que talvez no próximo vídeo, esse carro vai voltar a funcionar. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri